E não é que o campeão dos meio pesados, John Jones, deu início a uma nova cruzada? No podcast do ex-Jackass, Steve Woe, ele disse que se precisar ter uma relação ruim com o Dana White e se ausentar por dois ou três anos para defender lutadores mais jovens, aqueles que recebem menos, ele o fará. A esperança dele é de ser até mais lembrado por essa postura em prol dos fracos do que pelas conquistas esportivas. O cara quer virar um mártir, um revolucionário. Aí eu pergunto, seria ele o anti-herói ideal que, apesar de todas as lambanças do passado, mudaria o mundo do MMA para melhor? Ou se Dana White subitamente aparecer com os 15 milhões de dólares requisitados, toda essa disputa se encerra imediatamente? Estava pensando aqui, imaginei o seguinte, Dana White vem a público e diz, John Jones está certo, chegou a hora do UFC dar uma fatia maior do bolo para os lutadores. A partir de hoje, a bolsa de entrada no UFC será de 50 mil dólares. Ninguém vai receber menos do que isso para lutar aqui. Muito obrigado por abrir os meus olhos, Jones. E aí, vamos fechar a sua próxima luta pelos 5 milhões de dólares habituais? Eu já cuidei dos mais vulneráveis. Teríamos luta sim ou não? Vocês respondem. Bom, enfim, mesmo afastado e pregando ruptura e intransigência, tem um nome que não sai da boca do Jones, o de Francis Ngannou. No mesmo podcast, ele disse que o desafio é relativamente simples. A primeira coisa a se fazer é visualizar o pior cenário possível. E esse seria sofrer um nocaute no primeiro round com direito a ossos da cara quebrados. Depois que você faz paz com essa ideia, entende que o maior perigo, o maior risco, reside exatamente nesse primeiro round. Na opinião do Jones, então, se passar dos 5 primeiros minutos sem ser nocauteado, ele vence a luta. E aí eu pergunto de novo, qual é o sentido de ficar conjecturando esse tipo de cenário, se vai levar 2 ou 3 anos, nas próprias palavras dele? E a resposta é, porque não vai levar 3 anos. O título do meu texto da semana passada no blog da ISPN Brasil era O UFC não pode abrir mão de Amanda Nunes e John Jones. E o racional é bem simples. Por mais que não sejam campeões de vendas e popularidade, aqueles que são considerados os melhores de todos os tempos, pela maioria, tem uma função imprescindível no plantel. John Jones e Amanda Nunes elevam o nível do MMA. Com eles, o sarrafo tá mais alto. E todos os jovens talentosos que estão chegando agora precisam atingir um nível absurdo para ultrapassá-los. Por isso, Jones e Amanda são indispensáveis na parte esportiva, na manufatura de futuras estrelas. Por exemplo, talvez não exista incentivo maior em toda a história da categoria até 93kg do que agora, de ser o primeiro cara a de fato batê-lo. Por isso que acho que cedo ou tarde, o afastamento de um e a aposentadoria da outra serão descartados na mesa de negociação. Mas sim, acho que Jones vai abrir mão do cinturão dos meio pesados. Ian Blachowicz, Thiago Marreta e Dominic Reis representam alto risco e baixa recompensa. E a essa altura o cara não tá mais afim, não tem mais motivação e a divisão precisa seguir em frente. Acontece que a demanda por ele entre os pesos pesados será maior do que nunca nas próximas rodadas. Vejam bem, Daniel Cormier tá até chato, repetindo que nem papagaio que a trilogia com o Steve Miotic no UFC 252 será a sua última luta. Não há qualquer hipótese de voltar atrás, ele que prometeu pra família parar com 40 anos e daqui a pouco já tá completando 42. Então, se ele vence no dia 15 de agosto, temos um cinturão vago. E aí, o que o UFC vai fazer pra turbinar a categoria? Francis enganou contra o pragmático Curtis Blades pela terceira vez? Claro que não, e aí chega a hora de negociar com o Jones e oferecer quantia que o faça sorrir. Jones vs. enganou pelo cinturão linear dos pesados ganha contornos de luta histórica e, se bem vendida, pode render uma barbaridade. E não descartem também a possibilidade de rolar uma pequena, e digo enorme, sacanagem com o Francis enganou. Cormier venceu o Miotic, pegou o microfone e disse Essa não foi a última, eu vou fazer mais uma, John Jones te encontro pelo cinturão dos pesos pesados. Pronto, pelo peso da rivalidade, essa luta tá casada. Aí faz enganou vs. Miotic 2 ou coisa do tipo. Caso o Miotic vença, não vejo como driblar o enganou, mas mesmo rolando essa revanche, qualquer um dos vencedores cai como uma luva pro Jones. Nesse cenário, o Miotic seria o cara que venceu o Cormier duas vezes, o maior adversário do Jones, e o enganou duas vezes também. Jones já disse mais de uma vez que a diferença de velocidade entre o Miotic e o Cormier abriu seus olhos e que ele gostaria sim de tentar a sorte. E se o enganou vira campeão do mundo, aí voltam todos aqueles argumentos em prol da superluta. Na pior das hipóteses, o Jones teria que esperar sentado um pouco, talvez até o meio de 2021. Então, de toda forma, em todos esses cenários, a demanda pelo Jones no peso pesado é muito real. E pelo simples fato dele continuar falando sobre, na frase seguinte a uma ideia revolucionária, a oferta dele também é. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre o próximo passo de Jones? Será no peso pesado como eu tô achando? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o motivo, o principal motivo, pelo qual Fedora Emelianenko não pisou no UFC em 2013. Pra entender essa história bizarra, vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.